Capítulo 5 Quando finalmente desfez as malas, Sasha sentiu que havia restabelecido um pouco de ordem em seu mundo. Então foi para o terraço se maravilhar com a vista que seria sua pelo tempo que fosse. Esperava ver o golfinho de novo. Devia ter sido um, com a luz do sol e a água dando a ilusão de azuis e verdes brilhantes. Embora tivesse pensado em se sentar no terraço com um bloco de desenho, percebeu que não queria solidão. Então pegou o bloco e o lápis e saiu para procurar seu time. Foi como Sowers o definiu, um time. Ela nunca tinha feito parte de um. Parecia bom, até mesmo estranhamente reconfortante. Lembrando-se de que, como parte desse time, provavelmente seria encarregada do jantar. Primeiro foi para a cozinha considerar suas opções. Gostaria de ser capaz de preparar um prato tradicional grego. Mas, como não sabia, poderia fazer uma massa que frequentemente preparava para si mesma em casa. Porque era um prato rápido e fácil e parecia que tinha à mão tudo de que precisava. Logicamente, faria quatro receitas. Mas, então, lembrou que dois dos quatro eram homens e que Harley comia como uma loba faminta. Então, simplesmente faça muito, disse para si mesma. Se não desse certo, bem, alguém mais poderia se encarregar da cozinha. Saiu para tomar ar e se perguntou se poderia pegar algumas flores para seu quarto e a casa. Reconheceu-lhe moeiros pelos frutos amarelos banhados pelo sol, as folhas escuras das oliveiras e as laranjeiras. Outras plantas lhe eram desconhecidas, inclusive um cacto com grandes folhas achatadas e flores fascinantes. Parou por um momento para desenhá-lo e depois prosseguiu, passando pela horta e por galinhas que cacarejavam e se escavam em sua pequena área cercada. Passou por arbustos de alecrim, quando já chegava à piscina, onde viu Harley e Sauer sentado frente a frente em espreguiçadeiras com estofamento branco. Pareciam entretidos numa conversa animada. O grande cão branco dormia esparramado à sombra da espreguiçadeira de Harley. Sauer usava uma camisa de manga curta sobre a pele dourada e Harley o maiô. Ainda falando, Harley fez um gesto para que ela se aproximasse. — Estamos falando sobre Khan. — Gengis Khan? — Não. — Khan Noen Singh. — Não sei quem foi ou quem é. — É de Jornada das Estrelas. — Ah, vi o filme. — Qual deles? — perguntou Harley. — Não sei. Foi na TV. Suspirando, Harley bateu com a mão no espaço ao seu lado. — Ela precisa se instruir. — Quer uma cerveja? — Sauer apontou para uma grande mesa de pedra onde havia uma churrasqueira. — Tem uma geladeira lá atrás. Pegamos as garrafas que havia na cozinha e colocamos ali. — Não, obrigada. — É lindo aqui fora, mas ainda estou achando frio demais para nadar. — Não para almas corajosas, não é, Sauer? — Além disto, está aquecida pelo sol. Ela esticou o pescoço para ver o desenho. — Opuncia. — É o nome dessa árvore? — Sim, deve dar frutos daqui a alguns meses. — Qual é o gosto? — Hum, parece melancia. Sasha deu uma risada. — Melancia em um cacto. — Tão estranho quanto estrelas míticas. — Vi um golfinho, eu acho, na água. — No que Bram disse que chamam de canal do amor. — Nadando no canal à procura do amor verdadeiro? — Com um sorriso maroto, Haile ergueu a cerveja. — Não acredito, mas posso pintá-lo. — Pode ser divertido experimentar isso, explicou Sauer. — Na minha família, nos casamos para toda a vida. Então, talvez eu encontre meu amor verdadeiro. — Hum, a minha família também é assim. Eles se casam para toda a vida. — Por isso, eu não me arriscaria a nadar, disse Haile categoricamente. — Se o encontrar, acabou-se a diversão. Ela se levantou e se alongou. — E você, Sasha, prefere ficar solta ou se amarrar? — O quê? — Curtir a vida ou ter um relacionamento sério, explicou Sauer. — Eu? Ela viu o brandi-sunga preta e com a camisa branca desabotoada atravessando o gramado. Seu coração disparou. — Aquilo não era só clichê, pensou. — E eu não penso sobre isso. — Todo mundo pensa, afirmou Haile. — Vou entrar de novo. Ela mergulhou na piscina, voltou à superfície e, como uma foca, gerou o corpo para flutuar. — Ei, irlandês, a água está boa. Aproveite. — Não demora. Vamos começar a procurar, explorar e escavar. — Tem razão. — E não vamos ter muito tempo para uma cerveja à beira da piscina. Sauer posou a dele. — Sou bom em manutenção de piscinas, a menos que você queira cuidar disso. — É toda sua. — Quando Sauer pulou na piscina com Haile, Bran tirou a camisa. — Você não sabe nadar? Perguntou ele a Sasha. — É claro que sei. — Ótimo. Ele a pegou no colo. O não, totalmente socado de Sasha, fez Apolo latir em alerta. — Sim, gritou Haile, enquanto Sasha tentava se libertar. — Duvido que você faça isso, Bran. — Ah, ela me desafiou. — Isso não é engraçado, protestou Sasha. Me ponha... — Fosse o que fosse, que Sasha começara a dizer, terminou com um grito, quando Bran correu e pulou com ela na água. Sasha voltou à superfície, engasgando. — Que engraçado, disse Sauer. — Sem escolha, Sasha se manteve em posição vertical, movimentando as pernas da água. — Está gelada. — Logo você se acostuma. Para ajudá-la, Bran mergulhou e a puxou com ele para baixo. — Melhor? Perguntou quando voltaram à tona. — Quantos anos você tem? — Doze? Reclamou ela. — O homem que perde seu lado criança é triste e sério. — Filosofia ilandesa? Sasha passou a mão na água e a jogou no rosto dele. Então mergulhou, porque, afinal de contas, a piscina estava mesmo boa. — A massa acabou sendo um sucesso, percebeu Sasha. Podia não querer ser responsável por planejar e preparar todas as refeições, mas ficou satisfeita ao ver a enorme quantidade que fizera ser reduzida a um pequeno pote de sobras. — Não falaram sobre as estrelas, até Riley abrir uma garrafa de limoncello. — Eu fiz o almoço e Sasha fez o jantar. — Por sinal, ótimo. Então eu diria que vocês, rapazes, devem lavar a louça. — Parece justo. Vamos lavar, disse Bran. Mas eu diria que está na hora de começarmos a pensar seriamente no motivo que nos trouxe até aqui. — Ainda não estamos todos juntos, salientou Sasha. — Até lá, acho que não temos muitas chances de descobrir nada. — Isso não significa que não podemos explorar a área, ressaltou Riley. — Tenho uns mapas e algumas ideias. — Ficar parado não ajuda em nada, completou Bran. — Se não tivéssemos feito nada, poderíamos não ter encontrado Saur. E agora somos quatro. — Como eu já disse, esta é a primeira vez que procuro as estrelas com o grupo, e é a primeira vez que me sinto realmente envolvido. Saur observou o líquido em seu copo e o bebeu de um só gole. — Muito bom. — Algumas boas refeições, algumas horas à beira da piscina e um belo teto em cima da minha cabeça. Tudo isso é ótimo, mas quem não procura não acha. — É isso aí. Riley também bebeu o licor e serviu o Saur e a si mesma uma segunda dose. — Então sugiro que a primeira coisa a fazer amanhã seja abrir os mapas, traçar um plano e calçar nossas botas. Ela ergueu a bebida como em um brinde. — Hora de explorar cavernas. Notando a expressão de Sasha, Bran tocou a mão dela. — Você é claustrofóbica? — Não é isso. É que nunca passei nenhum tempo em cavernas. Só consigo pensar em morcegos. — Morcegos são legais, disse Riley. E, ao contrário da crença popular, não são cegos. Não voam para o seu cabelo. — Ela usa a forma segundo suas necessidades. E a escuridão lhe pertence. Ela governa a escuridão. Lugares sombrios e o que ele habita neles, entoou Sasha de repente. Banida da luz, anseia por ela e deseja a chama. Que a luz se extinga e a chama arda até não haver nada além de escuridão e cinzas. Então, seus olhos clarearam e sua respiração voltou com uma força que fez arder sua garganta. — Uau! Você está bem? Perguntou Saur. — Ela vai ficar bem, disse Bran bruscamente, segurando a mão de Sasha. — Olhe para mim. Olhe para mim agora e ouça. Você ainda está tentando bloquear isso. E, quando se manifesta, você sofre. Pare de duvidar de si mesma e de seu dom. — Eu não quero. — Bem, ele existe em você, não é? Então aceite. — Ei, começou Saur, porque o tom de voz de Bran foi duro e Sasha estava pálida. Mas Riley balançou a cabeça, sinalizando para se calar. — Você não sabe como é ter algo dentro de si que o domina, retrucou Sasha. E você não sabe como é aceitar isso e aprender a usá-lo, em vez de tentar negá-lo. Só assim vai impedir que a domine. — Meu pai foi embora porque não conseguia viver com isso. — Comigo. Sempre que eu tentava me aproximar de alguém, este dom se manifestava e estragava tudo. Por isso, não tenho ninguém. — Você tem a nós e não vamos nos afastar, apressou-se a dizer Bran sem nenhum sinal de compaixão. — Mas, pelo que vejo, é você quem se afasta. De si mesma. — Não estaríamos aqui se eu não tivesse vindo. — Tem toda a razão. Você deveria pensar a esse respeito. Lidar com isso, em vez de lamentar o que a trouxe aqui. Chocada e zangada, demais para falar, Sasha se levantou e se afastou. — Vá falar com ela, pediu Bran a Haile. — Convença-a a tomar um remédio para a dor de cabeça, que causou a si mesma. — Ok. — Haile se levantou. — Quando sou atacada dessa maneira, eu revido. — Você pode ser a pessoa certa para ensiná-la a fazer o mesmo. — Talvez eu seja. — Quando Haile se afastou, Sauer balançou a cabeça. — Você foi duro, cara. — Eu sei. Bran agora também estava com um pouco de dor de cabeça. — Na minha opinião, mais duro é ela fazer mal a si mesma. — Nós somos o que somos, não acha, amigo? Sauer refletiu. — Para alguns, talvez para a maioria, é difícil ser diferente de todos. — É? — Bran sorriu e ergueu o próprio copo. — Acho que ser único é algo a celebrar e respeitar. Enquanto ela não fizer isso, só vai se prejudicar. Ele girou o pequeno copo de limonchelo e bebeu. — É melhor limparmos isso. E direito, ou é possível que ela não cozinhe mais. — Ela é importante para você, não só pelo que é ou pelo que estamos buscando. Com considerável cuidado, Bran pousou novamente o pequeno copo. — Ela é uma bela mulher, com um coração ferido e uma grande coragem que não reconhece. — Sim, é importante para mim. Ou não teria falado com ela como falei. — Então está bem. Depois de lavarem a louça e arrumarem a cozinha, Bran saiu e deu algumas voltas ao redor da casa. — Em uma espécie de patrulha de fronteira, pensou. Mas não viu nada além da lua, estrela e o mar. E não ouviu nada além do farfalhar de asas de morcego e das ondas quebrando na areia e nas pedras. Então parou. Ergueu os olhos para o quarto de Sasha e viu que estava escuro, com as portas do terraço fechadas. Esperava que ela estivesse dormindo e em paz. E que não fosse bater a sua porta à noite, linda e sonhadora. Uma coisa era ter dormido na mesma cama que ela na noite anterior. Outra era aceitar fazer isso de novo, porque seria um grande teste para o seu autocontrole. Ela era atraente de mais de todas as maneiras. Considerou as opções e as descartou, sabendo que o sono não chegaria tão cedo. Voltou para dentro da casa. Havia trabalho que poderia fazer enquanto os outros dormiam. Sauer enviou longos e detalhados e-mails para a casa, como fazia sempre que podia. Tentou ler, desistiu e decidiu trabalhar, mas também estava inquieto demais para isso. Uma caminhada pela praia resolveu, sozinho. Embora gostasse de companhia, frequentemente ficava só e sabia ocupar a si mesmo e a própria mente. Pegou uma jaqueta, porque a noite estava fria. Passou pelas portas do terraço e desceu. Podia apreciar o perfume no ar, as nuvens encobrindo a lua e as estrelas, o quebrar contínuo das ondas. E podia ser grato por aquelas nuvens serem tênues e a lua estar brilhante o suficiente para iluminar a escada do penhasco. Pensou em seus companheiros. Por que escrevera sobre eles? Riley? Perspicaz, firme e inteligente. Uma viajante, um pouco como ele, e uma mulher que sabia cuidar de si mesma. Estudiosa, mas longe de ser conservadora. Eles partilhavam a paixão por ficção científica, fantasia e quadrinhos. Bran? Inteligente, encantador quando queria ser, e muito misterioso. Protetor. Podia ter sido duro com Sasha depois do jantar, mas fora sincera ao dizer que ela era corajosa. Sauer sentia que Bran faria o que fosse preciso para proteger alguém que considerasse importante. E Sasha? Sauer, talentosa e em conflito, sem saber direito onde estava pisando, mas ainda assim seguindo seu caminho. Sauer achava que Bran merecia pontos por sua percepção. Tinha uma coragem que não conhecia, e certamente era o ímã que atraía a todos eles. Sauer não sabia bem onde se encaixava. Depois de dez anos viajando, podia lhes dizer onde as estrelas não estavam. Mas o mundo era um lugar muito vasto. Tinha teorias elaboradas por meios de tentativas, erros e experiências. Ter alguém como Sasha lhe daria uma direção melhor, talvez. Os outros dois tinham segredos, mas ele também tinha. Algumas horas, algumas bebidas, algumas refeições juntas, não haviam criado o tipo de confiança necessária para confessar segredos. Ele ainda não sabia o que seria capaz de criar. Então era esperar para ver. Apreciou a praia deserta, o luar irradiando sobre a água e o sussurro das ondas, que o tentavam a nadar um pouco. Morreria de frio, mas isso poderia refrescar suas ideias e lhe permitir dormir. Decidiu voltar, e se ainda estivesse com vontade, dar um mergulho, mãos perto da escada do penhasco, da casa e do calor. E a viu de pé, na beira do mar, contemplando-o, o fino vestido branco que usavam do lava-o-vento. Na altura dos joelhos, cabelos escuros que pareciam quilométricos desciam por suas costas. O desenho, pensou. O desenho de Sasha ao vivo. Não deveria. Mã se admirou. Não deveria, mas ficou surpreso. Começou a ir na direção da mulher, mantendo os olhos nela no caso de desaparecer como em um sonho. Em vez disso, a mulher se virou para ele, e Sauer viu o rosto dela ao luar. Um dos seis na praia, ao seu lado, no primeiro desenho que vira, ainda no acostamento da estrada. Um rosto saído dos sonhos, pensou, quando a mulher sorriu e foi em sua direção. Mais do que bonita, maravilhosa. Olhos grandes, levemente erguidos nos cantos, boca carnuda, agora curvada no que parecia ser alegria e satisfação. Pele que parecia lisa e suave, e com um tom claro de dourado ao luar. Alta e esguia, em um vestido fino, branco, que esvoçava a brisa. Sauer parou a uns trinta centímetros da mulher, porque mesmo depois de tudo que havia visto, de tudo que experimentara, nunca vira algo como ela. — Oi — disse ela, risonha. — Oi, de onde você veio? — Estou aqui há algum tempo, e você veio — ela apertou a mão dele. — Como eu esperava. — Você me conhece? — ela apenas sorriu. — Não sei seu nome. — Sauer. Sauer — repetiu ela devagar. — O meu é Ânica. — Eu venho... — Vem — corrigiu-se — para ajudar a encontrar as estrelas. — Vai me levar com você? — Assim, do nada — pensou Sauer. — Sim, acho melhor. Estamos lá em cima. Ele apontou para o casarão, onde, como no desenho, só havia uma luz acesa. — Tenho alguns pertences. — Onde? — Vou buscá-los. Ela correu pela praia, os movimentos quase como uma dança, e depois, com um girar do vestido branco e cabelos escuros compridos, desapareceu atrás da rocha. — Espere, droga! Sauer correu atrás dela, amaldiçoando-se por ter se surpreendido a ponto de ficar paralisado. Mas ela reapareceu, carregando duas grandes sacolas. — Não exatamente uma bagagem, mas duas mutilas — percebeu Sauer, ambas vivamente estampadas em padrões de árvores, flores e pássaros, e presas, com o tipo de fecho que se poderia ver em baús de tesouro. — Deixe que eu levo. — Você carrega uma, e eu a outra. — Assim, dividimos o peso. — A escada é linda. Com uma mochila, Ânica correu na direção dela. — É muito alta. — Ficaremos mais perto do céu. — Tome cuidado, é íngreme — aleitou Sauer. — Sempre me dizem para tomar cuidado. Ela lhe deu um sorriso radiante enquanto começava a subir. — Ânica, você é muito imprudente. — Mas não concordo, só quero experimentar tudo. — Não era imprudência — pensou Sauer. — Seguir um estranho no meio da noite? — Era, no mínimo, confiar demais. — Ah! No alto da escada, ela parou e levou a mão ao coração. — É a sua casa? É linda! — É emprestada, quer dizer. Só estamos hospedados aqui por algum tempo. — Sinto o cheiro de flores. Ela passou a mão pelos arbustos. — E de árvores? E grama? — Olha só para isso! Ela passou para passar os dedos por um limão em um galho baixo. É tão fresco e macio. — Há muitos limoeiros aqui. — Limoeiros, repetiu ela, como fizeram com o nome dele. — Eu não trouxe a chave, por isso teremos que dar a volta e subir por trás. Anika olhava para tudo enquanto caminhavam e subiam a escada do terraço com Sauer sem protestar. Como a luz continuava acesa no quarto de Bran, Sauer bateu nas portas do terraço. Ainda de jeans e camiseta, Bran abriu uma delas. — Olha quem eu encontrei. — Oi? — Anika, esse é Bran Killian. — Oi, Bran Killian. — Fico feliz em conhecê-la, Anika. — Também estou feliz. — Claro, e quem não estaria? — Acho melhor descer com ela para a cozinha, porque isso pode exigir vinho ou café. Vou chamar os outros. — Eu gosto de vinho, disse Anika, enquanto Sauer a conduzia pelo terraço na direção das portas abertas do quarto dele. — Posso tomar um pouco? — Sim, temos bastante. — Ah, isso é lindo. Todos os quartos e pequenas coisas. E a cama? A cama é macia? — Anika deixou cair sua mochila, sentou-se na beira da cama, pulou e depois jogou-se para trás com os braços abertos. — É sim. — Ela esticou os braços para cima, alongando-se. O gesto enviou uma mensagem diretamente para o meio das pernas dele. — Acalme-se, ordenou a si mesmo. — É melhor a gente descer. — Descer? Anika se sentou. E pela primeira vez pareceu aflita. — Ir para o andar de baixo, explicou Sauer. — Para você conhecer os outros. — Sim, os outros. Ela saiu da cama e estendeu a mão para Sauer. Ele a conduziu para fora e começou a descer a escada, enquanto ela tentava olhar para tudo ao mesmo tempo. — Tive a mesma reação na primeira vez que vim aqui. É um lugar incrível. — Um lugar incrível? — repetiu Anika, em tom de admiração. — Quando chegaram à cozinha, ela se soltou de Sauer e passou a mão pela geladeira. — Ela brilha. Depois de abrir a porta, deixou escapar um longo... — Ah, está com fome? — Sim, está muito frio aqui dentro. — Nível profissional, sobrou um pouco da massa do jantar. — Está boa. Ele pegou o pote. — Sente-se, vou esquentar isso. — Muito obrigada. Anika se sentou à mesa, correndo os dedos pelo tampo. — Também é muito bonito. Tudo é muito bonito. Ela o observou, por amassar em um prato, depois levá-lo ao micro-ondas e apertar alguns botões. Antes de Anika poder falar, os outros entraram e ela os cumprimentou. — Oi. — Então somos cinco, disse Riley. — Anika? — Sim, oi. — Riley procurou algo na geladeira. — Acho que isso exige uma garrafa. — Sou Riley. — Riley Gwynn. — Qual é o resto? — O resto? — Seu sobrenome. Seu nome completo. Depois de um longo silêncio, Riley pegou os sacarrulhas. Primeiro e último nome. — Riley, primeiro nome. — Gwynn, o último. — E tem a Sasha. — Higgs. Observando a recém-se chegada, Sasha pegou as taças de vinho. — E você já conheceu o Bran. — E Sauer? — Anika sorriu para ele. — King. Ela regolou os olhos e sua voz se tornou um reverente sussurro. — Você é um rei? Enquanto Riley bufava, Sauer olhou para aqueles grandes olhos verdes rajados de dourado. — Meu último nome é King. — Eu sou Anika. — Primeiro nome. — Waters. — O último. — Anika. — Waters. — Repetiu com convicção. — Oi. — Acho que ela está um pouco alta. — Sussurrou Riley para Bran. — Subimos a escada para casa. — É muito alta. — Falou Anika. — Você usou alguma droga, Anika? — Não. — Deveria? — Não. Sasha se sentou diante dela e pôs a pasta de desenhos sobre a mesa. — De onde você vem? — Minha família? — Nós vamos a muitos lugares. — Onde você nasceu? — Não sei. Era apenas um bebê? Agora rindo, Sauer pôs o prato na frente de Anika. — Ela pegou você, Sasha. Anika segurou o garfo, girou-o como se o analisasse e, muito cuidadosamente, espetou um pene. Depois o pôs na boca e a cobriu com as mãos enquanto ria. — Está quente. — Em seguida, espetou um tomate cereja e uma azeitona preta. Fechou os olhos por um momento enquanto comia. Depois os abriu e comeu mais. — Bom, disse Anika. Ela ergueu a taça que Riley lhe dera e bebeu. — Bom, repetiu. — Gostei do vinho e da comida. Obrigada. — Não há de quê. Sasha abriu a pasta, pegou o desenho de todos os seis juntos e o deslizou pela mesa. — Maravilhada, Anika passou o dedo pelo próprio rosto, depois pelo de Sauer. — É um desenho. Esta sou eu. E este é Sauer. Riley, Sasha, Branquilha. — Bran, corrigiu-se. — Todos tão bonitos. — Este não está aqui. — Não. — Onde ele está? — Não sabemos. Você o conhece? Ela fez que não com a cabeça. — Gostei do meu chapéu. — Onde consegui? — Reverando os olhos, Riley se sentou. — O que você está fazendo aqui? Sauer me trouxe. — Não, Anika. O que veio fazer aqui em Corfu? — Por que veio com Sauer? — Porque Sauer é... — Aquele que veio. Estou aqui para ajudar a encontrar as estrelas. — Você sabe sobre as estrelas da sorte? — Perguntou Bran. — Sim, todo mundo sabe. — Todo mundo? — Perguntou Riley. — Na minha família. E a cartomante me disse que eu ajudaria a encontrá-las. — Se eu tivesse... — Ela se interrompeu para comer mais massa. — Disposta. — Isso é uma procura. — Não é essa a palavra. Mas gosto dela. É uma... Ela fez um círculo com o dedo. — Bu... Bu... Busca. Sugeriu Bran. — Sim, obrigada. É uma busca perigosa. Por isso, preciso estar disposta. — Eu estou. Eu vim. Tenho que encontrá-las e levá-las de volta. — Levá-las de volta? — Repetiu Riley. — Para onde? Anne capestanejou surpresa e respondeu. — Ué, para a Ilha de Vidro. — Isto é uma lenda. — Uma o quê? — Lenda. Fábula. — Explicou Riley. — Uma da narrativa tradicional sobre a história de alguém, geralmente envolvendo seres sobrenaturais. — Gosto de histórias. Posso beber mais vinho? — Nunca ouvi falar em Ilha de Vidro. Sasha olhou ao redor. — Pelo visto, todos vocês já ouviram o que é. — Uma ilha mítica que aparece quando e onde quer, respondeu Bran. — Um lugar fora do tempo. Um mundo à parte. — Como Brigdon. — Não, falou Riley. Brigdon só aparecia a cada cem anos e no mesmo lugar. Quando se estava em Brigdon, apenas um dia se passava. Obviamente, gosto de uma boa lenda. E há muitas ótimas histórias sobre a Ilha de Vidro. Mas ela não existe. — Existe, sim. E está sempre lá. Mas poucos a veem. Poucos têm permissão. A cartomante não mente. Quando encontrarmos as três estrelas, devemos levá-la de volta ao lugar onde nasceram. — Você está dizendo que as estrelas foram criadas na Ilha de Vidro? — Riley apertou os olhos entregada. — Sim. — Por três deusas. — Selene, Luna e Ariord. — Como presentes para a nova rainha, a Egli, a Radiante. Riley se recostou e tamborilou os dedos na mesa. — Onde você estudou? — Eu estudei muito. O rosto de Ânica se iluminou com o sol. — Em muitos lugares. Gosto de aprender coisas novas e antigas. Todas as coisas. — Quem é, Nereza? — Você não deveria dizer o nome dela à noite. Ânica olhou na direção da janela. — Para não correr o risco de evocá-la. — Besteira. Quem é ela? — É a escuridão. A mãe das mentiras. Não pode jamais ter as estrelas. — Eu não gosto de lutar, mas lutaria com vocês para impedi-la. — Estamos juntos. Ela apontou para o desenho. — E vocês são amigos de Saur. Então também são meus amigos. — Simples assim? — Você é muito curiosa. Ânica se inclunou na direção de Riley. — Também sou. Então vamos ser amigas. E isso vai ajudar. Estava previsto. Riley olhou de esguelha para Sasha. — Não posso duvidar de previsões. Mas vamos ver como... — Riley, dê um descanso a ela, interrompeu Saur. — Você tem alguma pergunta, Ânica? — Muitas. Minha mãe diz que sou feita de perguntas. Mas por enquanto basta estar aqui. Estou muito cansada. Posso dormir na sua cama macia? — Ainda há algumas livres. Vamos subir para você escolher seu quarto. — Não vou dormir na sua cama? — O quê? — Não. Saur viu o olhar divertido de Bram e coçou a nuca. Cada um tem o seu próprio quarto. — Eu subo com você. Riley se levantou. — Já que vamos ser amigas. — Obrigada. E obrigada pela comida boa e pelo vinho. Depois que Riley saiu com ela, Saur ergueu os braços. — Ela estava lá, na praia, como no desenho. Simplesmente estava lá. — E agora ela está aqui. Bran olhou para Sasha. — O que você viu? — Alegria. — Tanta que quase explodi. É uma incrível doçura. Ela está escondendo alguma coisa? — Sim. — Com certeza. Mas tudo o que disse sobre as estrelas e a ilha, ela acredita de verdade. — Está claro que o inglês não é a sua língua natal. comentou Bran. — Mas se, por enquanto, não pode revelar sua nacionalidade, não é um grande problema. Ele pegou o desenho. — Ela deveria estar aqui conosco e por isso chegou. — Cinco, disse Saur. — Falta um. — Tomara que esse espere pelo menos até o café da manhã. — Quero dormir um pouco. Bran se virou para Sasha. — Você também está cansada. — Não estou acostumada com apresentações e reuniões às duas da manhã. — Vou lavar isso. Saur pegou o prato. — Podem ir. Vou logo depois. Bran segurou a mão de Sasha ao sair e, testando-a, levou aos lábios. — Não está mais zangada? — Ah, ainda estou. Mas posso deixar isso de lado, pelo bem geral. — Também fico zangado quando vejo você fazendo mal a si mesma. — Isto é problema meu. — Ele estalou os dedos e fez surgir um buquê de lavandos, que lhe entregou à porta. — Flores surgidas em um passe de mágica não me encantam, disse Sasha. — Encantam sim. Mas o mais importante é que você agora é problema meu também. Pondo a mão na nuca de Sasha, ele a puxou e lhe deu um beijo quente e rápido de advertência. — Você também vai ter que lidar com isso. — Boa noite, Faid. Sasha entrou rapidamente em seu quarto e fechou a porta. Antes que fizesse algo insano como puxá-lo para dentro. — Não foi um beijo de amor, disse para si mesma, passando os dedos pelos lábios. Também não foi um beijo fraternal. Foi mais um beijo para marcar território. Ele não se sentia atraído por ela. Eram colegas e ele estava tentando mantê-la na linha. Bem, ela se manteria. Mas dormiu com um buquê de lavandas no travesseiro. E não sonhou. Capítulo 6 Sasha acordou com o sol brilhando como se fossem diamantes na água azul. E pensou no rumo que sua vida tomara. Independentemente do que viesse depois, momentos assim eram de uma beleza intensa. A ideia de armar o cavalete e tentar transpor essa beleza para a tela a fez se levantar. Até se lembrar de que era parte de um time e que o time tinha uma agenda a cumprir. Agora um time de cinco, pensou, com o acréscimo da bela e peculiar Annika Waters. Ela ergueu o pequeno buquê do travesseiro e o levou ao nariz. Imediatamente se lembrou do beijo rápido, do calor e da leve pressão dos lábios. Um time, lembrou-se. Não um romance, mas uma missão. Embora tivesse de cumprir com seu dever, permitiu-se o prazer de abrir as portas do terraço e sair para aquela beleza selvagem. Sentiu o cheiro de frutas, flores e mar. E estabeleceu para si mesmo a missão de encontrar um regador para cuidar dos vasos do terraço. Todos repletos de folhagens e flores, de cores surpreendentemente quentes. Apoiando-se na grade de ferro, contemplou a praia vazia e viu Annika subindo a escada do penhasco. Ela usava um bonito vestido rosa claro que ondulava na altura das coxas, quando começou a atravessar o gramado descalça. Parava a cada passo para cheirar flores e acariciar folhas. Quando ergueu os olhos e viu Sasha, sorriu e assinou. Oi. Bom dia, você acordou cedo. Não quero perder nada e precisava nadar. Onde? Sasha quase perguntou. Mas depois avaliou que não era da sua conta. Todos estavam dormindo, mas agora você acordou. Sim, só vou tomar um banho e me vestir. Já desço. No banho, Sasha se perguntou o que seria preciso para instalar jatos de água saindo da parede no box de sua casa. Qualquer que fosse o custo, valeria a pena. Considerando a programação do dia, vestiu jeans, uma regata e uma camisa por cima e calçou botas de caminhada. Então arrumou a mochila, aliviando o peso e, embora aquilo a envergonhasse, mesmo sem ninguém estar vendo, tirou um ramo de lavanda do buquê e o pôs entre as páginas do diário que trouxera. Resmungando para si mesmo, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo e desceu. Ao se aproximar da cozinha, ouviu vozes e sentiu cheiros matutinos de bacon e café. Lembrou-se de que Bram dissera que faria o café da manhã e estampou no rosto um sorriso casual que praticara no espelho. Ao entrar, viu Ânica franzindo o senho para uma caneca de café. Por que o gosto é diferente do cheiro? Bem forte, não é? Não vejo sentido no café se não for forte para me fazer levantar e dançar. Bram estava ao fogão, usando um garfo para tirar bacon da frigideira e pôr em um prato forrado de papel toalha. Casual, pensou Sasha. Quanto mais forte, melhor. Ânica virou-se e estendeu a caneca. Você quer? Obrigada. Tem suco na geladeira se preferir. Ao ver o sorriso confuso de Ânica, Sasha foi pegar a jarra. Depois, como a mulher parecia sem ação, pegou um copo. Ânica provou. Ah, muito bom. Gosto mais disso do que de café. Desculpa, Bram. O certo é... Peço desculpas, corrigiu ele. Mas não precisa. Quando você aprendeu a falar o nosso idioma, mantendo o tom casual, Sasha se recostou no balcão. Ah, sei esse, mas alguns, respondeu Ânica. Mas, às vezes, escolho mal as palavras. Você pode me avisar quando estiverem erradas para eu aprender. Você sabe cozinhar como Bram? Sei. Você pode me ensinar? Parece divertido e cheira bem. Claro. Um dia. Por enquanto, talvez, possa pôr a mesa. Ânica apontou. A mesa? A de fora. Podíamos tomar o café da manhã no pátio. Você poderia pôr aquela mesa? Onde devo pôr? Com uma risada, Sasha pousou a caneca. Quero dizer que você pode levar os pratos, os talheres e os guardanapos lá para fora. Somos cinco, disse, retirando os cinco pratos do armário. Então, cinco pratos, cinco conjuntos de talheres. Ela abriu uma gaveta. E os guardanapos estão na primeira gaveta daquele aparador. Posso pôr a mesa. Ânica foi até a gaveta de talheres e contou em voz baixa. Quando ela levou tudo para fora, Sasha se virou para Bram. Ela não respondeu a pergunta. Esquivou-se com jeitinho. Elisou uma escumadeira para tirar da panela as batatas que ferveram e as pôs na frigideira. A gordura chiou. Esperta. Uma parte de mim quer pressioná-la, mas outra quer acompanhar onde isso tudo vai dar. Só sei que não há nenhum mal nela. Então, pode ser mais interessante só acompanhar. Dormiu bem? Sim, muito bem. E você? Também. Para se manter ocupada, Sasha desembrulhou o segundo e último pão e começou a cortá-lo para fazer torradas. Parece que hoje vai ser um bom dia para caminhar. Embora se formos explorar cavernas, acho que isso não vai importar muito. Não pus lanterna na mochila. Nunca lembro, mas... Sasha deixou a faca cair na mesa quando Bram a virou para si. O que? Começou ela. A última noite não foi o bastante. Ele a beijou. E veio o turbilhão. Não um roçar de lábios quase fraternal, mas um longo, profundo e possessivo beijo, que transformou tudo o que ela era em avidez e necessidade. Por um instante, a tempestade veio, com vento forte, trovão rugindo e aquele raio brilhante. Sasha desejou pular para dentro do turbilhão e deixar que a conduzisse para onde quer que a levasse. Mas havia risco e a dor. Já conhecia a dor. Sabia que poderia despedaçá-la de modo irreparável. Afastou Bram e ele a deixou respirar. Os olhos de Bram e ela jurou que viu mundos, mundos selvagens girando dentro deles. Estavam fixos nos seus. Somos um time, conseguiu dizer Sasha. E o brilho quente e perigoso se transformou no que talvez fosse divertimento. Somos, Faid, mas você é a única que eu quero para isso. Ele a ergueu na ponta dos pés e a beijou de novo. Não havia conseguido tirar Sasha da cabeça, aquele desejo singular de seu sangue. Havia inúmeros motivos para resistir, mantê-la apenas como uma amiga. E apenas um motivo para ignorar tudo isso. Aquele simples toque de lábios na noite anterior acendera algo em Bram. E ele agora queria saber o quanto poderia queimar. E Sasha o atraía, com seu coração ferido e corajoso. Certamente havia um objetivo ali. Mas além do objetivo, além da razão, o fogo queimava. Ah, droga! Ele se afastou ao ouvir Riley, mas manteve os olhos nos de Sasha, enquanto Riley entrava com Apolo saltitando alegremente em seus calcanhares. Achei que vocês fossem esperar pelo menos um ou dois dias. Riley foi direto até a cafeteira e pegou uma caneca. Se querem privacidade, experimentem um dos quartos. Ela se serviu e praticamente aspirou o primeiro gole. Vou levar o cachorro. Fazer minha parte de cuidar e alimentar. E nomeio a nova garota para cuidar das galinhas, depois do café da manhã. Quando vai ficar pronto? Daqui a pouco. Bram deslizou as mãos pelos ombros de Sasha e depois voltou ao fogão, para acender novamente o fogo que tiver o bom senso de desligar. — Ótimo — disse Riley. — Estou morrendo de fome. Eu preciso de um regador. Sasha se virou rapidamente e se dirigiu às portas. Riley balançou a cabeça para Bran e depois lançou um longo olhar para o cão, que conduziu para fora. Romanças no trabalho prejudicam os negócios irlandês e, geralmente, resultam em demissão. — Então temos sorte de não estarmos sendo pagos, não é? Ele virou as batatas. Sasha duvidava que o ar da manhã fosse esfriar sua pele e seu sangue, mas precisava de apenas um momento para tentar se acalmar. — O que deveria fazer agora? Como se comportar? Ele tinha mudado tudo. Ou não admitiu. Podia ter apenas acelerado as coisas. Olhou para o promotório e pensou na tempestade. Apolo apareceu e colocou a enorme cabeça sob sua mão. Depois que ela o acariciou distraídamente, o cão correu para longe. Precisava se concentrar no que tinha que ser feito, no que queria. Outros dependiam de que ela mantivesse o equilíbrio. Por isso, ao ouvir uma risada, Sasha viu Ânica correndo em círculos com o cão. Estava girando e saltando, dando estrelas impressionantes que faziam o cão latir alegremente. Não pôde evitar sorrir e desejar ser igualmente livre, feliz e despreocupada, dando saltos na macia grama primaveril. Com um suspiro, virou-se na direção da mesa e parou bruscamente. Os pratos formavam uma torre com uma taça cheia de flores do campo em cima. Ânica havia equilibrado os talheres, cruzando-os como espadas para formar uma espécie de caramanchão, sob o qual relva, trevos e renúnculos amarelos se entrelaçavam. Arbustos, percebeu Sasha encantada. Também havia dobrado os guardanapos como mantos, com os quais cobriu o alto saleiro e os moedores de pimenta. Em cima, pusera coroas de relva. Em volta, havia outros guardanapos, de um azul vívido. O mar, compreendeu Sasha. Radiante com sua brincadeira com o apolo, Ânica veio correndo. Eu pus a mesa. Estou vendo. Lindo. Uma torre à beira-mar. Os soberanos são gigantes, começou Ânica. Sour, ela exalou alegria, como nos saltos de estrela, ao entoar seu nome. Oi, bom dia. Ele saiu descalço, bebericando um café, então examinou a apresentação da mesa. Uau! Você gostou? Muito legal. O café da manhã está pronto, anunciou Riley, trazendo uma bandeja com bacon em ovos e batatas de torrada. Ela colocou-o sobre a mesa e avaliou o trabalho de Ânica. Bonito! Bran veio com a jarra de suco e um bule de café. Todos ficaram examinando o castelo. Está ruim? Está ruim? Perguntou Ânica. De forma alguma, respondeu Bran. Pelo contrário, está lindo e divertido. Gostaríamos de não precisar derrubá-los para comer. Ah, eu posso fazer outro. A comida está com cheiro bom. Ok, Riley esfregou as mãos. Vamos saquear o castelo. Depois que a mesa foi transformada em algo mais comum e eles passaram a bandeja ao redor, Riley se virou para o cão, que estava sentado observando-a com um olhar de esperança. Aquilo é seu, disse ela, apontando para a tigela de ração. Ele deu um suspiro de desapontamento e foi comer. Então, vamos examinar os mapas. Mas minha intuição me diz para irmos para o sul, seguirmos o rio até as colinas. Algo me diz que há uma caverna lá, com múltiplas câmaras, e em grande parte não exploradas. Os moradores da região a chamam de Anasa, Tou de Avolo, Sopro do Diabo. Parece promissor, acrescentou, pegando ovos. E quanto às cavernas submarinas? Começou Sasha. E Riley assentiu enquanto comia. Tem algumas em minha lista, mas vamos precisar de um barco e equipamentos. Estou providenciando. Alguém sabe conduzir um barco? Eu sei, mas sou melhor com uma canoa ou um caiaque. Depende do barco, disse Sauer. Que tipo de equipamento? Indagou Sasha. Máscaras de respiração, provavelmente cilindros de oxigênio. Nunca mergulhei com cilindro. Se precisarmos, temos uma piscina para praticar. Sou certificada. Ou era? Provavelmente ainda sou. Riley deu de ombros. Talvez tenhamos sorte em terra. Em todo caso, vamos eliminar áreas e praticar um pouco de mergulho com cilindro. Ela apontou o garfo para a Anika. Este vestido não vai funcionar para o tipo de caminhada que faremos hoje. Não gostou? É bonito, mas você precisa de calça, jeans ou cargo para proteger as pernas, uma jaqueta, um chapéu, uma mochila e botas de caminhada. Não tenho nada disso. Era o que eu temia. Riley olhou por debaixo da mesa para os pés descalços de Anika. Tenho outro par de botas, mas seus pés são maiores que os meus. Parece que vamos ter que dar um pulo na vila para fazer compras, disse Sauer. Não vai demorar. Você já foi às compras com mulheres, amigo? Perguntou-lhe Bran. Compras? Anika deu um pulinho na cadeira. Você compra coisas. Tenho moedas. Nenhuma dificuldade em entender como as compras funcionam, hein? Disse Bran. Moedas? Tenho muitas. Vou buscar. Quando ela saiu correndo, Riley se virou e apontou o garfo para Bran. Você vai ter que engolir esse insulto às mulheres, irlandês. Consigo arranjar roupas para ela em vinte minutos. Aposto cinco euros que não. Apostado. Então vamos para a vila. De lá poderemos dirigir dez ou doze quilômetros para sul, mas depois não há estradas. Se não se importa, eu gostaria de dar uma olhada em seus mapas antes de partirmos. Eu também, disse Sauer. Sem problemas. Algo a dizer sobre isso, Sasha? Poxa, ainda estou pensando no sopro do diabo. Sei ler mapas, mas com certeza vou achar as cavernas muito parecidas entre si. Anika voltou, trazendo uma pequena bolsa azul fechada com um cordão trançado e dourado, com um pequeno uf, e pôs sobre a mesa, onde bateu pesadamente. Minhas moedas. Ela estava sendo literal. Com uma risada, Sauer se levantou para circular a mesa e olhar dentro da bolsa de pano. Sem esperar por uma resposta, Riley virou a bolsa, destejando parte do conteúdo na mesa. Moedas de ouro, de prata, cobre e bronze. Muitas delas. Mesmo com seu olho treinado, Sasha reconheceu como antigas, possivelmente muito antigas. Há muitos euros, começou Riley, libras esterlinas e irlandesas, liras dracmas, ienes, ducados, franco-suíços e franceses, dólares americanos e canadenses, moedas do meio do pene e, olhem só, dólares espanhóis. Moedas de piratas? A ideia fez Sasha se levantar para olhar mais um pouco de perto. É isso? Sim, pelo que vejo, um carregamento razoável dela. Deve valer uns cem dólares cada. Cada? Sasha virou na mão uma moeda, de formato estranho. Cada, se estiverem em boas condições e com a inscrição legível, como a que você está segurando. E essa, Riley, requebrou os quadris. Carlos e Joana, dobrão de ouro, mil quinhentos e vinte e dois. Um colecionador pagaria uma boa grana por isso. Ela continuou a examinar as moedas, enquanto Annika ficava atrás, sorrindo de prazer. É uma coleção e tanto, murmurou Riley, e você não deveria guardá-la em um saco assim. Meu Deus! Um tetradrama de prata de cerca de quatrocentos e vinte antes de Cristo. Vale alguns milhares de dólares fácil. E, gamoto, caramba! Em grego, ela ergueu uma moeda de ouro. Faz ideia do que é isso? Perguntou a Annika. Uma moeda. Está vendo esse homem aqui? O que tem uma coroa de louros? É Augusto César, fundador do Império Romano. E esta vaca atrás é uma nobilha. Esta moeda foi cunhada entre vinte e sete e dezoito antes de Cristo. Vale milhões. De dólares? Conseguiu dizer Sauer. Dizem que restam pouquíssimas delas. Uma foi vendida em um leilão alguns anos atrás e acho que por quinze milhões. Vai dar para comprar botas, disse Annika. Riley olhou para a mulher, como se ela tivesse criado asas diáfanas. Diria que você pode comprar um pequeno país com o conteúdo desse saco. E eu ainda nem vi tudo. Onde conseguiu isso? Ela balançou a cabeça. Eu as encontrei. Você as encontrou? Sim. É divertido encontrar coisas e eu gosto de coisas bonitas. Gostou dessa? Adorei. Pode ficar. O quê? Pode ficar com ela. É um presente. Vendo que Sauer estava prestes a se pronunciar, Riley ergueu o dedo. Você simplesmente vai me dar isso? Você gostou. Então fique de presente. Para uma amiga. Riley, você não pode. Ela interrompeu Sauer com um olhar. O que acha que eu sou? Em vez dessa, posso escolher outra? Uma que goste mais? Sim, pode. Cada um escolhe uma. A que gostar mais. Quero essa. Riley pegou um velho dracma. Dez. Talvez quinze dólares, disse ela para Sauer. Vou guardá-la comigo, para me dar sorte. Obrigada. Não há de quê. Sauer, escolha uma. Você me encontrou. Escolha uma bonita. Ele simplificou as coisas e escolheu uma moeda americana de vinte e cinco centavos de dólar. Para dar sorte. Sasha é a próxima. Escolha uma. Pegue uma de dólar espanhol, sugeriu Riley. Você sabe que quer. É muito. Acredite. Não vai fazer falta para ela. Vai em frente. Está tudo bem. Para me dar sorte. Obrigada, Annika. Agora, Bran. O café da manhã estava muito, muito bom. Escolha um. Uma. Por questões sentimentais, ele escolheu uma libra irlandesa. E deu um beijo na bochecha de Annika. Você é uma boa amiga, querida. Agora, quer me confiar suas moedas? Porque é melhor deixá-las em um lugar seguro. Eu confio nos meus amigos. E você é meu amigo. Você é uma flor rara. Vamos pôr estas de volta na bolsa. O Augusto começou Riley. Esteve aí até agora. Vou guardar isso, Annika. Vamos comprar botas de caminhada. E o que mais você precisar? Um presente nosso. Ah, obrigada. Ele ergueu a bolsinha e olhou para Sauer, Riley e Sasha. Vocês confiam em mim para guardar isso? Você não trairia a confiança dela, disse Sasha. Faça o que é certo, irlandês. Quando ele assentiu e voltou para dentro de casa, Riley suspirou. Ei, Sauer. Você e Annika podem arrumar a cozinha. Enquanto eu e Sasha cuidamos das galinhas? Claro. Vamos tirar a mesa e lavar a louça. Depois vamos às compras? Parece que sim. Com um gesto, Riley chamou Sasha de lado para não ser ouvida. Ela é retardada? Ah, não. Não. Ela é... Não sei descrever o que sinto nela. Ela é pura. É mais do que isso. Não estou dizendo que ela não é pura, mas está se esquivando. As pessoas não encontram moedas valiosas no chão ou no fundo de uma gaveta. E ela tem centenas, centenas. Mesmo tirando-a da novilha, ela tem um tesouro ali. E olha que eu vi poucas. Onde será que ela conseguiu isso? Se está pensando que são roubadas, não acho que ela seja capaz desse tipo de desonestidade. Não estou pensando isso, mas, Sasha, eu ganho a vida descobrindo coisas e sou ótima nesse quesito. Ninguém é tão bom ou tão sortudo a ponto de encontrar tantas moedas como essas. Riley parou em um pequeno galpão, pegou dois baldes e pôs ração em um deles. Anika teria me dado aquela moeda valiosíssima. Ficaria feliz em me dar. Parece que dinheiro não significa nada para ela. Essa mulher tem segredos, provavelmente grandes. Eu sei, eu sei. Mas não quero pressioná-la a falar. Prefiro que nos conte quando estiver pronta. Riley encarou Sasha enquanto passava pela horta a caminho das galinhas estridentes. Muitas pessoas, provavelmente a maioria, ficam irritadas quando alguém esconde algo e depois o deixa escapar. Acho que temos o direito de julgar por nós mesmos quando e se estamos prontos para contar nossos segredos. Todo mundo tem os seus. Vamos todos nos lembrar disso. Você me faz um favor? Se eu puder, apostei cinco euros com branco e posso comprar as roupas de nossa amiga em vinte minutos. Então me ajude a fazer isso, está bem? Claro. Para que servem as amigas? Agora, franzendo a testa, ela observou as galinhas desfilando ao redor, olhando para os humanos. Pensou com seus olhos pequeninos. Não sei alimentar galinhas, nem recolher os ovos dela. Vamos descobrir. Capítulo 7 Riley perdeu a aposta. Apesar de todo o esforço, levaram o dobro de tempo estimado para vestir Annika com roupas práticas para a caminhada. Riley tinha consciência de que poderia entrar e sair da loja em bem menos tempo, se Annika não quisesse pegar todas as peças à vista. Bran simplesmente estendeu a mão e Riley pôs cinco euros nela. E achou difícil reclamar muito quando ele pegou um cartão de crédito para pagar as botas e os sapatos de Annika. E também um chapéu para Sasha, porque era igual ao que ela usava no desenho do sonho. Branco olhou de relance para Annika, que segurava uma blusa de neoprêmio cor-de-rosa, se virando de um lado para o outro diante do espelho, enquanto Sauer apenas sorria. — Melhor sairmos daqui antes que ela decida experimentar mais umas vinte coisas. — Meu Deus, parece até que estávamos passando pela Saks e não numa loja de artigos esportivos. — Ei, princesa, vamos. — Podemos comprar mais? — Aqui tem brincos? — Gosto de brincos, disse Annika. — Outra hora. — Ajude aqui, Sauer, disse, pediu Bran. — Eles ladearam Annika, agora de botas, calça-cargo, camiseta, colete e chapéu, e a conduziram para a porta. — Posso ajudar a escolher. Sasha foi para junto de Bran. — É melhor deixar para depois. Bran pegou o chapéu e o pôs na cabeça dela. — Fica bem em você. Por que não vai se certificar de que Annika não os arrastará para outra loja? — Talvez ele fosse o Faid, pensou Sasha, enquanto Annika tentava negociar sua entrada em uma loja de presentes com uma vitrine cheia de bugigangas. — Vamos voltar. Seguindo em linha reta, Sasha agarrou a mão dela e a puxou. — Eu gosto de fazer compras. São tantas coisas bonitas. Annika franziu o senho ao olhar para os pés quando entraram no carro. — As botas não são bonitas. — Mas vou impedir que você torça o tornozelo em uma trilha sedentada, declarou Riley, e deu um suspiro de alívio quando se amontoaram no jipe, com Annika espremida entre Sasha e Sauer no banco de trás. Bran arrumou as sacolas no carro e se sentou no banco do carona. — Obrigada por todas as coisas, até mesmo as botas. Riley pisou fundo no acelerador e se afastou da vila. — Talvez precisemos procurar um carro maior, gritou Sauer acima do barulho do vento. — Para mim está bem confortável. Riley olhou pelo retrovisor e deu um sorriso maroto. — Se encontrarmos o carro do desenho de Sasha, ele não vai caber aqui. — Ainda não o encontramos. — Tem algum pressentimento a esse respeito, Sasha? — Só sei que o encontraremos. Sasha observou o mundo passar correndo e pensou em como se acostumara rapidamente com a direção de Riley. — Ele monta um dragão. — Um o quê? Sasha balançou a cabeça. — Não sei de onde veio isso, nem o que significa. Sei que o encontraremos ou ele nos encontrará. Riley seguiu para o interior. O terreno se erguia em colinos e florestas salpicadas de flores silvestres e cores vivas. E eles passaram por um pequeno povoado. Ovelhas brancas, felpudas, brincavam na plantação de azeitonas. Não dava mais para sentir o cheiro do mar, mas havia o cálido verde dos ciprestes e das oliveiras ao sol. Riley pegou uma estrada sinuosa. Sem nem ter a intenção, Sasha sentiu o coração de Annika bater muito forte. — Você está bem? Perguntou Sasha. — É lindo. Muitas árvores. — Sim, muitas, pensou Sasha. E aquilo lembrou sua casinha na floresta. Estaria igual quando voltasse, mas se perguntou se voltaria. Riley parou no que era basicamente uma vala. A partir daqui, seguimos a pé. Com suas mochilas, o mapa de Riley e a bússola, eles começaram a andar para o oeste. Sasha achou surpreendente atravessar um campo em que burros pastavam relva e flores do campo. Tão surpreendente que não teve tempo de se preocupar quando um deles foi até ela e a olhou. — Aposto que está querendo comida. Bran parou ao lado dela e acariciou o burro entre as orelhas compridas. — Ele tem um olhar tão doce. Eu gostaria de ter uma maçã. — Bem, vamos ver. Bran a virou e deu um tapinha na mochila dela. Quando a virou de novo, segurava uma pequena maçã verde. — Você me precisa me ensinar a fazer isso — disse Sasha, espantada. Bran sorriu, enquanto pegava o canivete e cortava a maçã ao meio. — Se você me convencer, aqui, dê para ele. — E as surpresas continuam. Estou alimentando um burro. Então é melhor seguirmos em frente antes que os amigos dele apareçam, não é? — Eu me sinto como Ânica. Tudo é tão lindo. Retomaram a caminhada, deixando o campo e seguindo por uma trilha, acedentada, em que arbustos de murta e louro se entrelaçavam a ciprestes altos e finos, se erguiam entre as oliveiras. Passaram por um amontoado de pedras decoradas com flores que insistiam em abrir caminho através das brechas na direção do sol. Sasha se sentia assim, como se vencesse obstáculos na direção da luz. — Você está feliz — comentou Bran. — Estou subindo colinas na Grécia, em um lindo dia de primavera. É muita coisa para ver, para cheirar — acrescentou, passando a mão por um arbusto de alecrim que liberava o aroma. — Não vou pensar no lugar para onde vamos. Basta estar aqui. Ela, enfim, indagou. — Por que você me beijou? Não queria perguntar, mas não conseguiu impedir que os pensamentos se traduzissem em palavras. — Bem, pelos motivos comuns... Sasha disse a si mesma para deixar aquilo para lá, mas então pensou que não havia mal a arriscar. — Você poderia ter beijado o Hyle ou o Ânica? — Sim, poderia. São mulheres bonitas, atraentes e interessantes à sua maneira. — Mas não tive vontade. E agora que você me fez pensar, posso dizer que, sem dúvida, terei vontade de beijar você de novo. Ele disse isso sem rodeios. E Sasha não soube ao certo se deveria achar graça, ficar ofendida ou com um pouco de medo. — Você não tem ninguém na Irlanda ou em Nova York? — Tenho, é claro. Tenho amigos, familiares, dos dois lados do oceano, mas nenhuma mulher me esperando. Se houvesse, nunca teria encostado em você e certamente não a levaria para a cama. — Eu nunca disse que... — Quando você quiser, disse ele calmamente. — Isso é mais do que um passeio pelas colinas. Uma busca. — Não fica se perguntando o que é, Faid? — Sasha concluiu que não sabia manter uma conversa sensual e desistiu antes de tentar. — Por que Riley está seguindo o caminho da esquerda se a caverna fica para a direita? — Ah, é? — Perguntou Bran. — Riley, o caminho é aquele. À frente, Riley parou e se virou. — O mapa manda irmos para a esquerda. — Mas é à direita, como pode ver. Sasha se interrompeu e olhou adiante, onde tinha visto claramente a boca escura de uma caverna, sob a saliência de uma pedra. Agora simplesmente não estava lá. — Achei ter visto. — Talvez tenha visto mesmo. — Vamos seguir a vidente ou o mapa? — Perguntou Bran aos outros. Depois de um momento de desistação, Riley assentiu. — Vamos pelo caminho da direita. A subida era mais difícil. E não só isso, pronuncia íngreme, e o caminho era sulcado e pedregoso. Contudo, flores temiam em brotar, e em curso de água, que mal media um palmo de largura, corria através da verde primaveril e das pedras cheias de terra. Uma árvore de Judas florescia gloriosamente, onde o caminho sulcado se bifurcava de novo. — Para onde? — Perguntou Riley a Sasha. — Eu não... não pense, pois a mão leve como uma pluma no ombro dela. Saiba. Esquerda dessa vez. Eles esqueceram a primeira bifurcação quando falaram com você. É a esquerda. Mas eles não viram. O que vivia dentro dela se expandiu, erguendo um véu. Os braços de Sasha caíram para os lados, e seus olhos se tornaram azul cobalto. O sopro do diabo vem de suas mandíbulas gotejantes. Em sua barriga estão os ossos dos homens assassinados que gritam no escuro, de mulheres que choram filhos perdidos. Somente a luz do fogo, da água e do gelo os libertará. Entou Sasha em transe. — Me desculpe. Ela se apoiou no tronco da árvore, com a cabeça girando, com visões e o eco das próprias palavras. Estou um pouco tonta. Isto veio muito rápido, como se eu tivesse sido empurrada de um penhasco. — Aqui. — Ânica ofereceu uma garrafa d'água. — Água é bom. — Obrigada. — Minhas botas não são bonitas. — Ah, pelo amor de Deus! retrucou Riley. — Mas Riley tinha razão. — Você tinha razão, disse Ânica. — Não são bonitas, mas são fortes, e é importante ser forte. — Sim. Sasha respirou fundo para se acalmar. — Sim. — É. Ela devolveu a garrafa para Ânica. — Obrigada. — À esquerda. O medo fez a pele de Sasha penicar, como se estivesse sendo espetada por pequenos espinhos, mas não podia recuar. — Estamos perto. Sasha seguiu seus instintos. Suas pernas doíam da caminhada. Mãs ignorou a dor. Ofegava, mas continuou a ir na direção que temia. Quando o sol incidiu em seus olhos, ela pestanejou e virou o rosto. Então abriu a boca. Então viu a boca escura da caverna. Sob a larga saliência na rocha. — Todo mundo está vendo isso? Perguntou. — Bem à frente. Bom trabalho, Sasha. Riley lhe deu um soquinho no braço. — Estávamos indo na direção errada. — Talvez alguém quisesse que fizéssemos isso, sugeriu Sauer. Bran e eu entramos primeiro, para examinar o local. — Um comentário machista e idiota, disse Riley, e fingiu estar ticando uma caixinha de formulário. — Faça outro e vou dar um soco nesse seu rosto bonito. — Então dará no meu também, porque acho que ele tem certa razão. — Se todos entrarmos juntos, continuou Bran, não haverá ninguém aqui fora para pedir ajuda, se algo der errado. — Vocês têm dois minutos. Riley ergueu o braço. E com a outra mão, deu uma batidinha com o dedo no relógio. — Contados. — Então para dentro da barriga do monstro. Bran seguiu em frente com Sauer. — Não a barriga, pensou Sasha. A boca. A barriga ficava mais no fundo. Eles passaram pela saliência e entraram. A escuridão se estendia à frente, e a luz brilhava atrás, como se estivessem saídos do dia para a noite. Cada qual pegou uma lanterna e acendeu. — As mandíbulas gotejantes estão bem aqui. Sauer apontou o feixe de luz para as grossas estalagnites que gotejavam no chão. A água formava um pequeno lago atrás da curva dos dentes das estalagnites. O plop da água caindo em água soava como um coração batendo devagar. — É apertado aqui, observou Bran. — Mas... — Sim, a caverna se abre. Não sabemos até onde. — Não a partir daqui, pelo menos. Sauer examinou a área. — Quais as chances de as conversemos a ficarmos lá fora até voltarmos? — Nenhuma. Além do mais, acho que embora estuvar contra os instintos, temos que estar todos juntos, sejam quais forem os riscos. Haja uma estrela aqui ou não, acho que temos que estar juntos. — Sim, eu sei. — Vou chamá-los, disse Sauer. Mas mal havia começado a voltar quando Hyrule se cortou sobre a saliência e entrou, seguida pelas outras. Acabou o tempo. — Lá estão as mandíbulas, Sasha, conforme eu anunciado. O sopro do diabo. Aposto que esse lago produz uma névoa quando sai pela boca da caverna, se torna o sopro. À frente, com a lanterna, ela circundou a boca. — Um pouco abaixo aqui para vocês. Fica mais alto à medida que se avança, pelo menos no início. Ela passou pelas barras de pedra e se agachou à beira do lago. — Não é muito fundo e é razoavelmente claro. Nada à vista. Então dirigiu um olhar para Sasha. — Está bem. Embora temesse, Sasha se aproximou do lago. — Não estou vendo nada, nem dentro, nem saindo. — Ok. Todo mundo pronto para seguir em frente? Ela balançou a cabeça, incrédula, ao ver Anika mexendo a lanterna em um círculo e observando o feixe de luz. — Isto é... — Sim, cortou Riley. — É bonito. Então se ergueu. E como Bran já havia começado a andar, os outros o seguiram. O espaço entre as paredes não passava de dois metros, mas o teto da caverna se erguia até pouco acima dos homens. Notando que Sauer mantinha Anika perto, Sasha concluiu que não precisava se preocupar com a divertida parceira. — É maior do que eu imaginava, disse Sasha, quase dando um pulo ao ouvir o eco da própria voz. Maior, pensou, e mais escura. As paredes se afastam, revelando duas câmaras. — Qual o caminho? perguntou Libran. — O que seu instinto está lhe dizendo agora? acrescentou, quando Sasha hesitou. — Direita, mas... — O da direita, então. — Espere. Riley pegou o giz em sua mochila e marcou a parede da caverna. — Sempre é bom saber onde estivemos. Adiante, a câmara se tornou ainda mais alta e mais larga. Estalactites, estalagnites e as colunas que a união das duas formações rochosas criava, brilhavam à luz em tons de dourado, vermelho e marrom. — Como joias, disse Ânica. — Há diferentes minerais na pedra, Riley estudou a área. — Mas, como você, eu diria que é bonito aqui. Sasha iluminou uma coluna com a lanterna e foi até lá. — Vocês precisam ver isso. Parece uma mulher. — Olhe só. Cabeça, ombros, corpo, tudo nas proporções certas. Rosto, olhos, nariz, boca. Não foi pintada ou esculpida. — Como a rocha pode ter assumido essa forma? A mulher da rocha estava de pé, com cabelos longos e escuros e um monto esvoaçante. Tinha os olhos voltados para baixo, como se observasse. Uma das mãos erguidas apontava para as profundezas da caverna. A outra segurava um globo. — Não tem como ser uma formação natural, disse Riley. Deve ter sido feita. — Não foi pintada, repetiu Sasha. — Há outros modos. Bran dirigiu a luz para onde a figura apontava. Há uma saliência ali e uma abertura acima. — Vou entrar e dar uma olhada, começou Sauer. E então percebeu o movimento. — Riley! — Eu trabalho com isso, lembrou Liela, dirigindo-se para a saliência e entrando pela abertura. — Droga! Vamos todos, então. — Fiquem perto, ordenou Sauer para Sasha. Anika entrou atrás dele e olhou para trás, para a figura de pedra. — Não gosto dela, murmurou, enquanto Sauer a puxava. Eles rastejaram por uns três metros e subitamente ocorreu a Sasha que talvez ela fosse mesmo um pouco claustrofóbica. Então Riley exclamou. — Outra câmara e bem grande. Há uma descida de cerca de um metro. Sasha ouviu o arranhar de suas botas na rocha e depois o baque de uma aterrissagem. — Vou segurar você, Sasha, disse Bran, antes de descer um pouco no escuro, com sua lanterna indicando o caminho. Ele ergueu a mão para ela. — Relaxa os joelhos. Sasha aprendeu a respiração e deu um pulo. Antes de Bran poder se virar para oferecer a mão à Anika, a garota pulou graciosamente. — Não era escuro, percebeu Sasha. Pelo menos não totalmente. Uma luz vinha de algum lugar, tênue e um pouco distante. No entanto, bastava para indicar o tamanho da caverna. Os dentes lisos da rocha descendo até o chão e os outros que subiam dele. — Tudo vermelho, observou. Vermelho como sangue. Sentiu um aperto no peito e sua cabeça girou. — Não. Sasha estendeu a mão quando Riley se aproximou de uma formação parecida com uma mesa se projetando na rocha. — Não toque nisso. Atos perversos foram cometidos aí. — Riley, disse Bran firmemente, não toque em nada. Assentindo em silêncio, Riley apontou o feixe de luz para a mesa de pedra. — Tem uma inscrição. Grego antigo. — Ossos. Ossos humanos foram empilhados aqui. Sauer desviou o olhar. — Estão ouvindo os gritos? Sasha tapou os ouvidos. — As crianças? — Ela ansiava por crianças, jovens, inocência. — Vou tirar você daqui, Sasha. — Espere, disparou Riley para Bran. — Eu consigo ler isso. — Em sangue tirado, em sangue dado, para que ela possa viver, para que possa acender, em nome de Nereza. Ao pronunciar o nome, houve uma agitação e um farfalhar no teto. — São só morcegos, não entre em pânico, disse Riley. — O aviso veio segundos antes dos guinchos e da enxurrada de asas escuras. instintivamente, Sasha cobriu a cabeça e o rosto e se encolheu. Sentiu as asas roçando nos cabelos e estremeceu. — São só morcegos, disse a si mesma. Só morcegos. Deu um grito quando algo perfurou seu braço. Agarrando-o, sentiu a umidade e o calor do próprio sangue. Eles mordem. — Não são só morcegos. Riley sacou uma arma do coldre em sua cintura. — Corram! — Lançou-se até um morcego que voava na direção de seu rosto e o estampido ecoou na câmara. Logo, houve outro quando o Sauer disparou a própria arma. Sangue caiu no chão e respingou no altar. E o chão tremeu. Morcegos voavam em círculos, olhando para baixo com olhos ávidos de alguma forma humanos. Ela surgiu do escuro, com um manto preto esvoaçando ao seu redor e os cabelos densos como a noite. formando cachos fluídos em torno do rosto. O rosto na pedra. Ela sorriu com terrível beleza. Eu estava esperando. Enquanto os morcegos se precipitavam para baixo e guinchavam, ela ergueu as mãos. Em uma, segurava a esfera de vidro. Observando, sua voz ecoou acima do caos, do eco, dos tiros e dos guinchos. Armadas apenas com uma lanterna, Sasha se virou para se defender e viu Sauer girar para apontar para um morcego que mergulhava na direção de Ânica. Com um movimento ágil, Ânica empurrou a criatura e a lançou contra a parede da caverna com um chute. Seu sangue. A mulher saiu do pedestal. Curvou-se graciosamente para passar o dedo pelo sangue que pingava do braço de Sasha no chão da caverna e disse É quente. Lambendo-o do dedo delicadamente como se fosse chocolate ou creme saboroso, ela continuou. Seu poder é forte e delicioso. Através de seu sangue beberei esse poder. Através desse poder o caminho para as estrelas. Encurralada e lutando para evitar caninos, garras e asas, Sasha cambaleou para trás apenas para ser imprensada contra a parede. Do outro lado da câmara, Riley gritou e disparou novamente, mas as balas passavam direto pela figura que ia na direção de Sasha. Algo pareceu agarrar sua mente. Algo frio e feroz, Sasha tentou se soltar e sentiu ceder apenas um pouco. Muito forte. Aquela mesma força, fria e feroz, agarrou-lhe o pescoço, sufocando-a. Tudo o que Sasha sentia era o próprio medo, uma reação a um ódio tenebroso e uma cobiça sem fim. Venha comigo e viva! Mentiras! A mãe das mentiras! Nereza! Algo! Alguém! Pulou das sombras! Uma espada prateada flamejante, a tênue luz vermelha. lançou-se para a confusão dos morcegos, ferindo-os. Como se, através da água, Sasha ouviu alguém gritar. Saia daqui! Fuja! Dê-me o que eu quero! Nereza se aproximou mais. Ou esmagarei você e tudo o que ama. Não hoje! Bran empurrou Sasha para trás de si, enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Ele ergueu as mãos, das quais saiu um raio branco e cegante. Nereza ergueu os braços para proteger os olhos e deu um urro mais animalesco do que humano. Tire-a daqui! Não vou conseguir pará-la por muito tempo! Gritou Bran. Os morcegos alçaram voo em círculos, entraram novamente em formação e, como uma grande flecha alada, se precipitaram na direção dele. O espadachim investiu, golpeou e rapidamente derrubou vários corpos feridos, enquanto balas atingiam outros mais. Tire-a daqui! disparou Bran, sua voz firme e fria. Tire todos eles daqui! O espadachim agarrou Haile e praticamente a jogou para dentro do túnel. Então, pegou Annika, enquanto ela dava uma série de golpes que derrubaram vários mocegos. Vá! Pegue Sasha, ordenou Sauri e se posicionou ao lado de Bran. Não vou deixar você sozinho, cara. Então, se prepare para correr. Pelo quanto do olho, Bran viu o espadachim erguer Sasha, olhar para trás com uma espécie de pesar feroz e levá-la para o túnel. Vá quando eu mandar, disse Bran. Não haverá tempo para hesitação. Estarei bem atrás de você. Tenha minha palavra. Se você não vier, vou voltar. Bran sentiu Nereza repelindo seu poder e soube que não tinha força suficiente. Não ali. Ainda não. Vá! Agora! gritou ele. Para Sauri, lançou dois raios no chão. A explosão sacudiu a caverna, enchendo-a de luz espantosa e uma densa fumaça. Ele mergulhou no túnel atrás de Sauri. Não pare, ordenou. Não sei qual é o alcance do poder dela. A rocha estremeceu sobre eles. Ao contrário do ordenado, Sauri parou depois de pular para fora do túnel, até Bran alcançá-lo. A fumaça branca saía em círculos da abertura. Eu diria que é um alcance bem longo. Bom trabalho, acrescentou, enquanto eles corriam para a saída. Do lado de fora, o homem com a espada estava em guarda com Riley, que argumentava contrariada. Isso é uma espada. Isso é uma pistola. Adivinha quem vence. Ela tentou limpar o rosto, sujando-o ainda mais com o sangue dos cortes na mão. Não quero atirar em você, mas pode apostar que farei isso. Se não sair do meu caminho, vou voltar para buscar meus amigos. Se atirarem em mim, vai me irritar. Então ele se virou ao ouvir pessoas correndo. Eles estão vindo, disse e deu um passo para o lado. No minuto em que eles apareceram, Riley deu um soco no peito de Bran e depois puxou para si. Então atirou os braços ao redor de ambos. Filho da mãe, filho da mãe, nunca mais me empurre assim. Ela puxou a cabeça de Sauer e lhe deu um beijo na boca. Depois segurou a cabeça de Bran. Você tem algumas explicações a dar. Este não é o momento, nem o lugar. Bran lhe deu um tapinha na bochecha e a afastou para ir até Anika, que estava sentada no chão junto de Sasha, cuidando dos ferimentos dela com o kit de primeiros socorros de Riley. Ele se agachou e deslizou um dedo pela bochecha dela até a marca vermelha no pescoço. Sinto muito eu não ter conseguido alcançá-la mais rápido. Sinto muito por ela tê-la machucado. Quem é você? Tudo o que eu disse que eu sou. E talvez um pouco mais. A linda blusa dela estava arruinada, mas os cortes não estão tão feios. Anika pôs o mata dura no longo corte no braço de Sasha, mas ela está chocada. Em choque, corrigiu Riley. Sasha sofreu a pior parte daquilo. Estava encurralada antes de você intervir com seu show de luzes. Simplesmente não conseguimos continuar. Então olhou de relance para trás e disse para Sauer Boa mira, Tex. A sua também. Quem são vocês? Eles olharam para o recém-chegado. Ele havia embainhado a espada nas costas e estava em pé com as pernas abertas e a cara fechada. Exatamente como Sasha retratara em detalhes em um de seus desenhos. A brisa agitava-lhe os cabelos pretos ao redor de um rosto que poderia ter sido esculpido com navalha. as maçãs do rosto altas, a boca marcante que não sorria, o afilado nariz aristocrático. Seus olhos eram ferozes e de um verde aceso. Riley os aminou das botas surradas que iam até o meio das canelas, as pernas longas em jeans gastos e a camisa salpicada de sangue sobre o peito largo. Então se levantou. Riley Ginn arqueóloga Sour King atirador Annika Waters adorável lutadora uau exclamou Annika deliciada Sasha Higgs evidente e Branquilha mágico para dizer o mínimo e você quem é? McClare Dolly McClare e se vocês não tivessem ficado no caminho eu poderia finalmente ter acabado com a desgraçada. Até parece retrucou Riley. Podemos ter uma boa conversa sobre isso tudo longe daqui importa-se perguntou Bran apalpando a mochila de Sasha. Sasha deixou e ele enfiou a mão na mochila e encontrou o desenho dos seis. Levantou-se e foi até Dolly. Primeiro quero lhe agradecer pela ajuda. Sasha estava ferida e não sei se eu teria contido a desgraçada e feito todos saírem a salvo se não fosse por você. Quanto a quem somos veja isso ele mostrou o desenho somos um time e você é o último de nós. Quem desenhou isso? Eu a voz de Sasha saiu rouca da garganta machucada semanas atrás. Como? Agora não interrompeu o Bran estamos feridos e sangrando temos um lugar em que podemos conversar em particular. que enfermo como ele vai caber no jipe perguntou Riley tenho meu modo de resolver isso Dolly olhou para todos eles e depois para a caverna então balançou a cabeça acompanho vocês e falaremos a esse respeito ele estendeu o desenho para Bran depois veremos é o melhor a fazer Bran se voltou para Sasha e começou a erguê-la ela o dispensou posso andar então se levantou estava com frio e enjoada mas podia muito bem andar para provar começou a ir na direção do jipe sim você tem algumas explicações a dar Riley deu um tapinha no braço de Bran e foi atrás de Sasha ela não sabia que você é um bruxo perguntou Dolly não não encontrei o momento certo para contar para ela ou para os outros Dolly deu o que pareceu um grunido solidário e se afastou ela vai ficar bem Sauer estendeu a mão para ajudar a Anika a se levantar você fez alguns movimentos fantásticos Ani gostei principalmente daquele em que subiu correndo metade da parede e deu uma cabalhota para trás é divertido e eu não gosto é da luta em si talvez não mas é boa nisso enquanto prosseguiam Bran olhou para trás a fumaça branca bloqueava a entrada da caverna mas já começava a se dissipar ainda havia muito a fazer ele ergueu a mochila ao observar Sasha andar mancando um pouco notou pelo caminho acedentado ainda havia muito a fazer em várias áreas